Eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês o conteúdo dessa preciosa relíquia, o livro Oração que Transporta aos Montes, de Gordon Landsey, um dos grandes generais de Deus que já está com o Senhor, que foi usado com milagres e poder. Este exemplar, que chegou nas minhas mãos há mais de 35 anos, não foi publicado por nenhuma denominação evangélica no Brasil, mas a sua publicação foi feita pela própria Cruzada de Literatura para ganhar as Nações para Cristo. Eu espero que o áudio da leitura que farei desse livro possa abençoar a tua vida. Todos os direitos são reservados para CFNI, Christ for the Nation. Os fins desse trabalho são exclusivamente educacionais e de fornecer acesso à pessoa com quaisquer tipo de deficiência amparado na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. A tradução das referências bíblicas citadas foram lidas exatamente como está no livro. Voz, Davi Daniel Oração que transporta montes Cruzada de literatura para ganhar as Nações para Cristo Capítulo 2 O segredo da presença de Deus No primeiro sermão registrado de Cristo, ele aproveitou o ensejo para estabelecer alguns dos grandes princípios que governavam o modo de orar com êxito. Jesus se interessava tão somente pela oração eficaz, aquela que alcançava resposta, a oração que removeria montes, se preciso fora. Ele tinha por hábito atingir o âmago do assunto, sabia o que era ou não essencial. Não disse aos homens que devessem orar, pois isso é instintivo em seus corações. O mais ignorante pagão ora. Os profetas de Baal oravam. Os fariseus hipócritas oravam. O que interessava a Jesus era mostrar aos homens a maneira certa de o fazer, de sorte que em resposta às suas orações ocorressem milagres. O aposento secreto Jesus começou pelo princípio. Mostrou que a verdadeira oração era comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Tal oração era ato solene e nele devia-se entrar apropriadamente. Disse aos homens que antes de orarem, deviam apartar-se a um local onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam eles manter simultaneamente comunhão com Deus e os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu princípio, lembrou-lhes os fariseus que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos dos homens. Acautelou os seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 5 e 6. Por que motivo devem os homens estar a sós quando oram? Porque no ato da oração eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar ciente de que se chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Diz sabiamente o escritor do Velho Testamento, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, 2. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é saberes tu compreender que Ele também está presente no aposento em que te encontras. É compreendendo que Deus realmente ali está, que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento, em que se acha, não será negligente na conversação que vai ter com Ele. Pois Jesus disse, E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia de lugar para lugar, esteve prestes a crer achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. 1 Samuel 27, 1. Teria Davi de aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, do 6 ao 10, ele isso reconhece, embora admitindo não o poder compreender. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Salmos 139, do 6 ao 10. Deus é onipotente. Ele não vem, ele não vai. Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai. É o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado de adorá-lo era Jerusalém ou o monte próximo. A pergunta era motivo de acirrada controvérsia naqueles dias. E a mulher ocorreu que ali estava uma oportunidade de ouro para obter a resposta. Jesus respondeu-lhe da maneira mais inesperada. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, do 21 ao 23 Quão diferentes seriam as vidas dos homens se reconhecessem que um outro mundo os observa? Que há anjos perto. Salmo 34, verso 7 Muito mais que os anjos, porém, a presença de Deus tudo vê, tudo observa e tudo registra. Nada há que dele se possa ocultar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 Devemos reconhecer a presença de Deus. É reconhecendo-se a presença de Deus que torna fácil orar e fácil ter fé embora não esteja Deus presente de maneira visível todavia está. Em reconhecendo a sua presença descobrimos que orar não é dever porém supremo gozo o Senhor deixou bem claro em João 14, verso 23 que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus Se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada Moisés tornou-se no Velho Testamento o grande intercessor quando os filhos de Israel de tal forma pecaram que Deus recusando-se a continuar o seu anjo em seu lugar Moisés negou-se a concordar-se e disse Se a tua face não for conosco não nos faça subir daqui Êxodo 33, verso 15 E logrou persuadir ao Senhor que lhe concedesse o pedido Deus tranquilizou-o dizendo Irá a minha face contigo para te fazer descansar e falar ao Senhor a Moisés cara a cara como qualquer fala com o seu amigo Êxodo 33, do 4 ao 15 Chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles Porém Jesus explicou-lhes ser necessário deixá-los Se eu não for o Consolador não virá Se Jesus partisse o Consolador que era o Espírito Santo seria mandado ao mundo pelo Pai Através do Espírito Santo poderia estar Jesus presente não apenas com alguns poucos porém com os crentes em toda parte Poderia então cumprir a sua promessa Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles Mateus 18 verso 20 Qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montes pela oração da fé? Primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes Reconhecer que Cristo está contigo cada momento da tua vida cotidiana Então ser-te-á fácil reconhecer a presença de Cristo quando orares Começa hoje mesmo a reconhecer e a praticar a sua presença em tua vida e a sua presença e a sua presença LET